Oi pessoal, Thiago Leonardo e agora eu vou mostrar para vocês algo que o YouTube, como sempre, está fazendo errado, não está ajudando a nós que somos os YouTubers ou os participantes desse site. Bem, por vezes, às vezes, se você não percebe, comece a perceber, você não recebe nenhum comentário. E talvez você fique pensando, poxa, eu lancei um vídeo novo, ninguém comentou. Os meus vídeos antigos, os meus vídeos mais populares, todo mundo estava comentando e agora ninguém está mais comentando. É porque muitas vezes, a maioria das vezes, o YouTube não manda para você as notificações de que alguém está comentando os seus vídeos. Então, você vai lá no sininho, aqui, no seu canto superior direito, clica nele, e então você vai ver alguns comentários. Alguns comentários que, muitas vezes, podem ser comentários antigos ou comentário, ou, na verdade, notificações de canais que você escolheu seguir e receber uma notificação toda vez que esse canal enviar um vídeo. Um exemplo, aqui vocês veem esse ícone, na verdade, essa foto azul, é de um canal que eu sigo e que eu escolhi receber notificações desse canal, que é o canal de Karoqê. E, então, o último comentário que eu tive foi somente no dia 13 de junho. Então, de 13 de junho até hoje, ninguém mais comentou? Como assim ninguém mais comentou? Comentou sim. Para vocês verem como encontrar os comentários que o YouTube não manda as notificações para você, você vai fazer da seguinte forma. Vai até em gerenciador de vídeos, quando você, obviamente, está logado no seu canal. Depois, você vem até a opção comunidade. E, então, aqui você vai ver todos os comentários que foram feitos a você. Percebam que eu recebi um comentário há 29 minutos atrás, ok? E ele não apareceu aqui para mim nas notificações. Também recebi uma hora atrás e também não foi mostrado há 4 horas atrás e assim por diante. Então, se você quer ver os seus comentários que não foram notificados a você, no sininho aqui no canto superior direito, só basta vir aqui na opção comunidades e depois comentário, ok? Pessoal, é isso aí. Essa é a minha dica para vocês que não conseguem ver seus comentários. Comentários feitos a você no seu canal, ok? Beijão, se inscrevam. Thiago Leonardo e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.